Olha, vem cá comigo, é o seguinte, a Daye Oliveira que fez esse VT, ela já tá voltando aqui ao vivo comigo, porque é o seguinte, olha o que acabou de acontecer, nós recebemos a informação agora, Daye Oliveira correu pra lá, tá vendo esse monte de gente aqui atrás? Vítimas de um estelionatário, é isso mesmo, Daye? Rude, é isso mesmo, acabamos de receber essa informação, me posicionei aqui em frente ao terceiro DP, porque a informação que eu tenho até o momento é que foi interrogada uma pessoa que deu golpe em mais de 20 pessoas aqui na cidade, pedindo orçamento de portão e sumia depois com o dinheiro dessas pessoas. Mas nós vamos apurar a situação, eu vou tentar falar com o delegado pra saber melhor como vai ficar essa situação, como foi este interrogatório. Então acabou de acontecer, foi a informação que nós recebemos e nós estamos apurando todo o ocorrido e verificando como que fica a situação dessas vítimas que perderam dinheiro com este golpe. Volto com você aí, Rude. Então é o seguinte, gente, a Daye acabou de chegar lá na terceira DP, essas pessoas que estavam aqui atrás dela, obviamente com vergonha, até na hora que a gente entrou ao vivo até saíram, são vítimas de um estelionatário, de um golpista, um homem que se passava ali por trabalhador, enfim, realizava um orçamento, as pessoas chegavam a pagar, mas ele não efetuava o serviço. Ou seja, ele pegava a grana da galera, dava no pé, fazia de conta que ia fazer o serviço, só que pelo que a gente viu ali, que eu falei com a Daye, de um homem que acabou de ser preso, acabou de acontecer, meu povo. As vítimas estão na delegacia, o homem suspeito de estelionato está lá também. O que ele fazia? Ele fazia ali um orçamento para a instalação de um portão, pegava o dinheiro da galera e não fazia o serviço. E ora, deixa eu conversar com a Daye. Daye, minha querida, o que você conseguiu apurar de informação? Se você conseguir também, eu estou vendo que tem muitas pessoas aí que muito provavelmente são vítimas desse... Vamos tratar suspeito, gente? Eu sempre falo, tem que chamar de suspeito porque ainda não foi condenado. Está lá preso. Tem testemunha dizendo que é ele que é o culpado, mas como não foi condenado, a imprensa é obrigada a dizer então que ele é suspeito. Bom, muitas pessoas que foram vítimas aí desses suspeitos, se você conseguir conversar com uma dessas vítimas também para poder relatar para a gente, fique à vontade, viu? Oi, Rody. É o seguinte, todas essas pessoas que estão aqui atrás de mim foram vítimas deste estelionatário. Ele está sendo interrogado ainda, eu tentei trazer o delegado para conversar conosco ao vivo agora neste momento, mas ele não pôde porque continua interrogando este estelionatário. O que foi dito, quais as informações que nós temos até agora? Essa pessoa chegava na casa das vítimas, fazia um orçamento para troca de portão, portão novo, reforma, e pedia um adiantamento no valor de 50%, do valor total orçado ali. Algumas pessoas aqui com quem eu já conversei, teve gente que perdeu R$ 2.000, outro R$ 1.500, um menos, R$ 200, esse foi o valor menor, mas a maioria mais de R$ 1.500. Então nós temos aí, a princípio, segundo a informação aqui da terceira DP, 12 pessoas que foram vítimas deste estelionato. Então a gente já pode dizer aí, pelos valores que cada um foi falando que perdeu, nós temos um prejuízo aí de R$ 20 mil, cada um com R$ 2 mil, cada um, enfim. Então, o que foi dito ao delegado até o momento? Que ele é sócio com outra pessoa em uma serralheria aqui na cidade, inclusive, quando uma das vítimas aqui me mostrou uma notinha com um orçamento detalhado, com um telefone, tudo certinho. Ele alega que o sócio dele fechou o barracão, essa serralheria, pegou todo o dinheiro que ele tinha, as coisas dele, e ele disse, até se propôs a pagar o prejuízo que deu para todas essas pessoas aqui. Mas ele disse que não tem esse dinheiro em mãos, porque este sócio, segundo ele alega ao delegado, levou todo o dinheiro que ele já havia pego, esse 50% de adiantamento do orçamento de portão, de casa de cada um, e sumiu com este dinheiro. Então, o delegado continua ouvindo este golpista, que até agora foi tratado desta forma, para apurar a situação e ver o que vai fazer com essas pessoas. Ninguém quis se manifestar, até conversei com eles, perguntei, mas ninguém, eles preferem não se identificar, preferem não se manifestar, mas todos estão aqui aguardando o final deste interrogatório, para saber qual vai ser o destino para este caso. Porque, claro, eles querem o dinheiro de volta, já que o serviço já é garantia que não vai acontecer. Então, por hora, são as informações que nós temos, Rúdio. Eu volto com você aí no estúdio. Vixe, Maria, deu ruim, hein? Que rolo danado. Primeiro, o cidadão tem um sócio, né? A Day está aqui comigo ao vivo, para me confirmar toda essa história. Primeiro, o cidadão tem um sócio, fazem o orçamento, e de acordo, então, com o relato do rapaz, que está detido, que está na delegacia, ele também foi vítima. Ou seja, o sócio passou a perna nele, pegou a grana e vazou. Só que agora, quem vai responder pelo BO é ele. Então, o Day, é o nítido caso de um passando a perna no outro, né? Infelizmente, o rapaz aí vai ter que ajudar a polícia a encontrar o sócio dele, então, nessa situação, para responder por isso? Exatamente, né? Exatamente, Rúdio. É isso. Ou seja, então, ele está sendo dito como uma vítima também do caso, né? Mas, existem algumas suspeitas, tá? Pela terceira UDP aqui de Três Lagoas. Então, vai apurar. Até agora, nós não podemos afirmar nada, né? Por enquanto, como eu disse, ele está sendo tratado, né? Como o golpista. Mas, é claro que nós precisamos agora guardar as apurações do caso para saber se ele também foi uma vítima deste possível sócio da serraleria, né? Em relação a esse dinheiro que sumiu. Dinheiro dessas vítimas, né? Dessas pessoas que ele foi até a casa de cada um, fez o orçamento, pediu, o 50% de adiantamento recebeu e agora não tem como devolver porque alega que o sócio dele levou, sumiu com todo esse dinheiro e fechou o barracão. Daí, minha querida, muito obrigado, viu? Pelas informações completas, corretas, apuradas, checadas. É assim que é feito o bom jornalismo. É assim que eu vou preparar